Fala galerinha, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de minha vida diária Dessa vez vocês podem ver, que eu resolvi gravar com o celular da minha mãe que é bem melhor que o meu Porque hoje é o minha vida diária especial que eu vou mostrar uma coisa incrível Que eu acabei de ver que eu venho de presente, que seria um presente de aniversário Só que eu acabo atrasando a entrega do caminhão, não, vocês vão ver, vocês vão ver Então vamos lá conferir, eita, a gente é travado Aqui, abre a porta Oi Tati, ai meu Deus Fala oi Tati para a câmera Fala oi Tati Fala ai gente São os meus cachoeirinhos Vocês estão preparados? Está bem na minha frente Caralho, não sei o que tu não gosta Está aqui na minha frente Está aqui na minha frente A coisa mais incrível Que já me aconteceu na minha vida Realmente vocês não estão conseguindo ver muito bem o que é isso Né galera? Isso aqui é uma mesa de ping pong oficial Na Off Eu recebi de presente Com os amigos da minha mãe e tudo Juntaram para a câmera pra mim Deixa eu ver se fica assim Acho que assim fica melhor de ver Ela está guardada agora Mas eu Joguei bastante nela hoje Estou até cansado Porque nossa Todo dia que eu for jogar eu vou ter que guardar ela depois E ela é pesada Porque é madeira pura Madeira pura isso aqui Então é bem pesada E era só isso mesmo Que eu queria montar tudo Eu vou terminar aqui Aqui E era só isso Que eu queria falar mesmo Volta na minha mãe Nota a placa Já tocou Então é só isso Espero que tenham gostado Vou ouvir os outros vídeos Que estarão aparecendo ai E me segue no meu Instagram Que estará na descrição Porque lá eu postei a foto Desse vídeo Isso aqui Então é isso Um grande abraço no coração que nem tenho E tchau